E aí galera, mais um vídeo cozinhando com ticlay e hoje venho aqui mostrar pra vocês como desousar Cais e races, meu baby não care for, I don't place this, Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile, something he can't see, My baby don't care, who knows, my baby just cares, my baby just cares, my baby just cares, I'm gonna take my own face, my baby just cares, my baby just cares, my baby just cares, O que é isso? 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 E aí E aí E aí